Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um recebido da Shein, meninas? Pois bem meninas, já temos o primeiro vídeo de recebidos da Shein que eu acho que eu lancei semana passada e vou deixar aqui no e-card para vocês e diariamente eu estou postando os vídeos pequenininhos dos recebidos da Shein no Instagram Muitas de vocês já devem ter visto alguns desses recebidos no Instagram Só que no Instagram vocês sabem que é muito pequenininho, é um vídeo de um minuto, acho que no máximo dois então não dá para dar todos os detalhes, né? Então eu trouxe aqui um recebidão da Shein, esse é o segundo, com mais detalhes Então eu falo o tamanho, eu mostro o preço dele no site, o preço que fica com o cupom de desconto E falo também algumas coisas sobre a composição, o tecido, o tamanho, enfim, tudo A filha quer participar, né gente? Que leve! Lembrando meninas, que a Shein esse mês está com o Black Friday que começou no dia 14 de novembro e vai até agora, dia 26 de novembro Os descontos irão até 85% de desconto, ou seja, se é barato, fica mais barato ainda com esse desconto E se vocês quiserem aproveitar 15% a mais de desconto sobre esses valores que eu vou deixar aqui na tela o modelo com valor e mais o cupom, que o cupom desse mês, dentro dessa promoção é esse cupom que está aqui vigente Mas lembrando que o Super Atenada é válido para todas as campanhas também, mas da Black Friday é esse especial que eu vou deixar aqui para vocês aproveitarem Aí vocês ganham 15% de desconto Vamos parar de falar, mas vamos começar a mostrar tudo o que chegou, gente Eu não sei o que chegou, eu só abri isso aqui, mas aqui eu ainda não abri, então vamos ver, né? Vai ter roupas e vai ter decoração de casa, aleatoriamente eu vou pegando e vou mostrando Gente, esse aqui eu sei o que é Eu estava louca por esse pijama, gente, olha isso Vocês têm noção? Que lindo! Só que eu tô com a impressão que ele vai ficar enorme em mim, hein? Acho que eu comi bola, peguei um tamanho muito grande Bom, eu ia ficar soltinho, né? Tipo, a otimista, né? Não nego muito não, gente, para roupa de cama, né? Eu gosto mais soltinha mesmo, mas ó Ficou bem grande, hein? A manga ficou caída Bom, esse vai ficar muito comprido também Bom, vamos provar depois, né? Olha só como ele é lindo, gente Ele é preto e branco E ele tem um tecido maravilhoso Deixa eu ver qual posição aqui para vocês que eu não lembro de cabeça Mas eu olho tudo, gente Quando eu adquiro uma coisa na Shein, eu vejo qual posição Porque tem muitas coisas com um tecido maravilhoso na Shein Olá! Dois mil anos depois Ok, tá escrito em inglês E meu inglês é péssimo Mas eu tô entendendo aqui que é 70% Rayon Que eu não sei o que é Rayon E seda E 30% Liocell Ah, Liocell, eu sei o que é, gente Liocell é uma fibra da madeira, é uma fibra natural Então ele tem Rayon Não sei o que é Rayon Depois eu pego a tradução para ver o que é Tem Liocell, 30% de Liocell e seda Gente, vocês não tem noção como é gostoso o toque desse tecido, gente É totalmente respirável Inclusive, na própria Shein tem escrito tecido respirável Então vale muito a pena vocês verem os pijamas da Shein Mas olha a composição, olha a descrição Porque assim, os mais carinhos são os que tem os tecidos melhores Mas caro sim, que eu digo operantes de 30, 20 reais Que tem tecido de... tem pijama de 20, 30 reais Só que aí vocês vão pegar aquela coisa que é calorenta, que esquenta E aí vale a pena vocês investirem um pouquinho mais Esse aqui, por exemplo, acho que ele tá na faixa de cento e poucos reais Eu não sei Mas ainda com essa promoção de 85% e 15% Fica muito barato Pô, num tecido desse Um pijama completo por cento e poucos reais é barato Essa aqui é a parte da calça, gente Olha isso Olha que calça Olha o acabamento É nobre Sabe aquela coisa de tipo Pijama de milhões na conta É esse pijama aqui O tamanho, não tô certa que tamanho que eu peguei Mas eu tô achando que eu peguei L, viu Porque tá assim, olhando, é grande É, peguei L Vamos ver no corpo depois, né Porque Mas aí fica soltinho no corpo, né, gente Ai, maravilhoso Louca Louca pra experimentar Tá lindo, né Segundo item Agora é de Natal, gente Olha que gracinha A Sophie já tá de olho achando que é dela Não é dela, não Temos aqui o Papai Noel de bonequinho Olha, tá falando que é da neném Não é dela Isso aqui é uma rena, gente Eu tava achando que era um au-au do vídeo pequenininho Mas é uma rena Então você já viu, né Entende tudo E aqui o boneco de... O boneco de neve Olha que gracinha A Sophie já quer Gente, isso aqui vai ficar lindo Foi colocar na estante, sabe Que é o efeito de Natal Então eu não posso nem sonhar em deixar a Sophie pegar Porque se ela pega, ela se acossa Ela apodera Porque ela é a taurina E taurina A taurina acha que tudo é deles E como boneco, então, aí que é deles, né Então eu não vou deixar ela pegar Porque eu quero colocar de decoração Se ela pegar, vai achar que é dela Agora, hein Vamos pro segundo item Tchan, 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 tchan Olha o capricho É a linha Moffit É a mesma... O pijama, ele tem uma linha respirável De pijama, de alta qualidade E essa linha Moffit É a linha da Shein mais qualificada que tem Não é bem qualificado o termo, gente É de tecidos nobres De acabamento mais premium Mais sofisticado, sabe Então, vocês já conseguem ver por aqui Olha só a embalagem Olha como que vem Esse aqui eu nem abri Vocês vão ver que tá impecável Gente, dá até dó de abrir Olha, olha isso Olha como eles capricham Vem do outro lado do mundo E olha isso Ó A linha Moffit 100% seda, meninas Pra quem fala que é só poliéster Que realmente nunca comprou Não conhece a Shein Então, eles precisam ver a composição das coisas Olha só Olha, papel de seda, né? Não é só papel de seda A blu de seda Olha aí É uma joia isso aqui, gente Só eu não gostei dos botões, tá? Olhando assim, eu já não gostei muito dos botões, não Mas isso aqui dá pra trocar Colocar um botão preto Levar na costureira, pôr um botão preto Ficar mais sofisticado, né? Discreto Olha isso Olha, olha que... Gente Vocês não tem noção da textura A delicadeza Que é essa peça Eu tava louca Pra uma camisa preta de seda Quando eu vi essa Eu vi o botão, não gostei Eu falei Isso aqui eu troco, né? Com esses botões tranquilamente Ó Peguei tamanho L Pra não ter erro, né? Ficar mais soltinho Mas acho que vai servir super bem em mim Gente Sem comentários Tô apaixonada E se vocês tiverem dúvida Porque tem algumas coisas que é 80%, 20% Tem alguma coisa de seda E tem coisa que é 100% Essa é 100% seda mesmo, sabe? Tá escrito aqui, ó Gente Maravilhosa Uma camisa dessa aqui no Brasil Por menos de 500 reais Você não compra Eu sei porque tem muito na Animali E eu costumava comprar na Animali Porque lá tem uns descontos relâmpago Na Zara também Quando tem desconto Você encontra uma peça ou outra de seda É bem difícil Eu tenho que ficar afuçando Porque quase não vem Roupa de seda aqui pro Brasil Você encontra mais lá fora Mas aqui é difícil E aí você encontra alguma coisa Com 400, 50% Tem até uma camisa de seda da Zara Que é marrom De amarrar aqui Eu paguei acho que uns 400 e poucos reais Na promoção Fora da promoção É 700, 800 reais Então, gente Muito Compensa muito Muito mesmo Dá uma fuçada Pesquisar ali Na Shein Vocês encontram várias peças Camisa Calça Saia Vestidos de seda Linda Vamos pra mais alguma coisa Gente, as coisinhas estão tudo Esses daqui eu abri pra fazer vídeo Tá? Então tá tudo assim, ó Bagunçado O que que é isso, gente? São libélulas Pra Guardanapos Sabe aqueles guardanapos Que a gente coloca na mesa? Então eu acho bonitinho, né? Colocar o porta-prato O prato O outro prato Dependendo da janta O almoço que você fizer E no guardanapo Colocar essas coisinhas em volta Eu acho que fica tão bonitinho E essa da libélula Veio seis Seis Anéis De libélula Tá aqui espalhado, sabe? Mas, ó Todos verdes Com dourado Eu acho que combina muito No Natal também Por que que eu comprei a libélula Verde? Porque eu achei Primeiro que só tinha verde A segunda que eu achei lindo E eu acho que combina Pra você colocar Com coisa de Natal Sabe? Eu acho que fica delicado A sua viu ia adorar isso aqui Ela adora Quando eu arrumo A mesa de Natal Aqui, ó Os outros As outras libélulas E aí, já Aqui são as outras libélulas Que dão seis, né? A libélula é Conjuntinho de seis E esse de Natal É conjuntinho de dois Então veio uma guirlanda De Natal E uma árvore Como o Natal Eu vou passar em casa Eu acredito eu A gente não programou nada ainda E eu acho que eu vou fazer A mesa pra nós três Porque minha mãe Não tá aqui, tá? Ela vai passar na praia Parentes, tudo Passam longe Em outras cidades Então, ó Colocar um desse aqui Pra mim Com o Patrick E uma libélula Pra sua filha Que coisa mais linda Na mesa Que vocês acham? Logo mais eu faço um vídeo Só mostrando a simulação Do que eu pretendo fazer No Natal De decoração Então eu vou fazer Só uma simulação Pra vocês verem, né? Gente, esse aqui é o último É o último do pacote Não é o menos importante Mas é o último Olha Eu nem cheguei a abrir Nossa, o tecido grosso, hein? Olha como vem dobradinho Esse aqui tem o tecido bem grosso Ai, é um top É um laser cropped Gente, só que parece que tá grande Esse aqui Será que fica grande em mim? Teve uns que ficaram grandes Nossa, esse aqui é bem grossão Todos que eu recebi São grosso Só que esse aqui parece ser Mais grosso ainda, sabe? Parece que tá sendo mais inverno É, mais invernal, né? Esse aqui é um modelinho Tipo Zara, sabe? Ai, que lindo Ele tem um botãozinho aqui, ó Só que é escondido, sabe? Esse botão Então fica Porque ele fica dobradinho Acho que no corpo Vocês vão conseguir ver melhor Eu vou deixar aqui do lado Porque eu vou fazer Eu vou provar essas roupas Eu vou mostrar pra vocês aqui do lado Então aqui do lado Vocês vão conseguir ver, ó É, que cor linda, né? Uma cor bem neutra Gente, eu tô boba Tô chocada Olha só O acabamento Olha o acabamento Todos eles vieram forrados Até os outros que eu mostrei no outro vídeo Vem forrados Com um tecidinho que parece cetim, sabe? Impecado E essa cor tá neutra Uma cor linda Ah, igual Esse aqui, ó, gente Do primeiros recebidos Esse foi o que ficou menor no meu corpo, sabe? Mais justo e mais curto Se pegasse o tamanho M Esse aqui não serviria pra mim Os outros que eu mostrei no outro vídeo Que é um laranja Um verde Um cropped Ficaram um pouco grandes, assim Em sentido de comprimento E também largo, sabe? Mas, gente Eu arrisquei em pegar menor Porque Vocês já pensam se eu pego menor? Eu perco a peça, né? Então é melhor pegar maior Do que menor Porque maior a gente consegue Levar pra ajustar E menor não consegue É isso, meninas Esses são os recebidos desse vídeo Espero que vocês tenham gostado bastante Escreva aqui nos comentários O que que você gostou O que que você não gostou O que que você achou desses recebidos Se você já conhece A linha prêmio da Moffitt Da Shein Se você sabe Sabiam que já existe outros tecidos da Shein Além do poliéster, né? Poliéster em todo lugar Mas se você sabia que a Shein vem de seda Linho, algodão Comentem aqui Se você tem dificuldade de pesquisar De achar essas peças Comentem aqui Também de repente faço um vídeo Pra vocês mostrando Como que eu acho essas peças maravilhosas na Shein Vai ser um prazer Dividir com vocês esse conteúdo Inclusive, o pijama do marido Já comprei dois de algodão Xadrez Maravilhoso Que eu comprava muito pra ele Pijama aqui em Curitiba Na Casa das Cuecas Caríssimo Pagava assim coisas de 400, 600 reais Um jogo de pijama Gente, na Shein Quando eu vi O mesmo pijama Xadrez Em algodão Eu não acreditei Gente, menos de 200 reais Baratésimo, sabe? Ainda que o meu cupom Ficou coisa de cento e poucos reais Eu achei que valeu muito a pena Então eu adoro dividir essas coisas com vocês Eu adoro comprinhas assertivas Assim com qualidade E preço bom E eu sempre trago isso aqui pra vocês Me seguem lá no Instagram também Que vai ter vídeos pequenininhos Esses recebidos aqui Vai chegando mais recebido Mais recebido Vou fazendo lá também Então é isso, minhas lindas Um grande beijo Até o próximo vídeo Bye, bye